Caralho, mano. Puta que tá adicionando. Eu odeio o seu mapa, mano. Caralho. Quanto todo mundo que eu tenho no Skype é adicionei conhecendo no Quake? Praticamente todo mundo. Na hora! É que eu adicionei muito caralho. Aí eu caguinho da porra. Quanto de mundo vocês têm? Eu tô com... Mil novecentos e vinte e nove, por causa que eu gastei um monte de dinheiro. Eu tô com sessenta e quatro mil setecentos e três. Ah, vai ser metido. Vai virar estrelinha agora? Eu não sei se o Max tá na chamada, por causa que ele... É pra ele, tá? Mano, se você achar meio estranha a minha voz, é... Não ligue não. É o microfone que tá mudando. Seu nome é Bia, só pra perguntar. Seu nome é Bia, só pra perguntar. Seu nome é Bia. Opa. Só mais sexo. Bia. Bia. Tô indo até a parte, safando. Bia. Cabobinha. Tá, porra. O cara vai sair aí, só qualquer fanta, hein?